Fala aí amiguinhos do youtube beleza então tudo bem com vocês estou mostrando que o meu primeiro vídeo de resultado de resident evil 4 para computador e é isso aí mesmo vocês estão ouvindo certo resident evil 4 né para quem não sabia aí de fazer este detonado agora aqui neste exato momento e vai ser esse detonado por até o fim de acabar eita começou o trailer não pode parar de mexer ok então vamos aqui iniciar o game na versão no modo normal tá não vou no modo profissional nem fácil vou no modo normal é que é um modo normal que tem as coisas tudo normais é posso dizer isso então vou iniciar esse modo aqui a lembrando vou usar um pequeno trainer tá pra ajudar aí eu ok é eu vou fazer esse detonado que nem eu fiz antigamente na minha outra nessa mesma conta só que o meu primeiro estava fazendo 4 eu usei tem agora também vou usar para diferenciar um pouco ficar um pouco diferente é porque já tem milhares e bilhões de tomados de resident evil 4 no youtube então vou fazer um com trainer para ficar diferente então espero que vocês curtam o detonado acompanhe os detonados está assista meus vídeos e avalia e beleza então vamos lá dar um start game no modo normal beleza então bora lá é eu não preciso explicar a história desse jogo tá todo mundo já conhece aí é mais a história mais velho do que o papa então preciso deixar por cenas iniciais nem explicar a historinha desse jogo porque todo mundo já conhece ia ficar um pouco nostálgica né falar tudo isso de novo vocês tem que ver se eu ver esse monte de baboseira ok então vamos aqui começando o game tá já vou ativar que o trainer a lá vocês viram que o meu sangue e minha arma já ficou diferente ali embaixo é pra provar que eu sou bem apelão mesmo e vou arregar aqui na um modo normal e vou usar trainer ok é aqui está o começo do game já todo mundo já conhece aqui quem não conhece ainda tem que conhecer é um jogo bem legal vamos lá então tá o fps que está variando bastante só que é um jogo que é o que tem o único fps bom aqui no pc e dá pra jogar de boa beleza é lá tem já esses corvos aqui um vai tentar voar dá para matar dois pelo menos já mata ele já vai pegar 400 pila e esses pai vamos aqui em direção a casa para ver o primeiro ganado até aqui no resident evil 4 não são mais zumbis em se enganados não tem mais esse negócio de zumbi vim morder eu sei arrancar seu sangue você virar um zumbi não aqui agora eles têm um pouco de inteligência está um pouco de inteligência mental aí e eles atacam você com armas não armas de atirar armas de fogo armas brancas eles usam armas brancas para ti afetar e beleza então aqui está praticamente a primeira corte sendo o jogo tá é aqui o leão vai perguntar para esse ganado aí se ele sabe onde está a ashley né que a fila do presidente do estados unidos ele vai vim cansar toda essa ignorância para cima de nós com muita violência e aí a gente vai ter que aniquilar ele aqui aquela moezinha de 4 vai ligar pra gente tá aí vocês podem pular a cursene beleza não tem nada de interessante que sim vai ter uma munição eu vou pegar todas as munições desse game também tá é então pra mostrar aí eu vou usar treino mas você tão apelão assim porque está ali é que a tradução não traduziu tudo né game vice é foda aqui vocês sair por aqui ou lá por baixo vocês fiquem pela escolha de vocês aí eu vou sair por baixo porque todo mundo sai por cima né até sair pela janelinha aqui ó pra fazer um negócio diferente aqui vocês não precisa usar arma aqui tem três ganado cara no modo fácil só vem dois ganado aí aqui nesses três ganados iniciais você não precisa usar arma nem tiro apenas use a faca olha a faca ladrão então vamos aqui nessa gabine aqui nessa nesse chalézinho aqui vai ter a primeira erva primeira a primeira ação até os primeiros bagulhos aqui ok se você tiver sorte todos esses cachorros estarão cheio mas se você foi sem sorte que nem eu assim os cachorros terão vazios vamos salvar o game tá eu tô jogando ele aqui no modo fácil de vergonha no outro outro lugar aí tem então deixa pra lá esqueça venham para cá aqui fica tem dois corvinhos ali na frente tá esses corvo não são do mal eles não são infectados atirem naquele corvo que tá lá ele vai deixar uma granada e atira no chão se ele não voar beleza os corvos aqui são bem bonzinhos tá eles deixam bastante itens para a gente vamos ajudar o rex aqui o cachorro tacar perto do fudido não sei como é que ele anda ainda não é incrível isso mas ele anda olha lá e ele sumiu já era um cachorro fantasma oh my god nananana aqui tem uma placa vamos ver a placa diz pueblo é esse daqui é um lugar na espanha também eu acho que é identifica o quatro espaços no lugar espanhol aí até os ganados eles falam os bagulhos que nós entende cara isso que é incrível aqui esse velho também uau esse velho também não precisa usar a munição ai filha da mãe de velho vagabundo eu queria ele matar de uma forma eu queria matar o velho de uma forma digna ele vai lá me danifica com aquele garfo aquele rastelo que merda ok 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 mais munição munição que não falta aqui no começo né depende do modo que você está é se tiver jogando modo profissional está fudido que ele vai tá difícil nossa tanto a hora que eles fizeram com os próprios amigos deles ó ficaram com raiva meter um rastelada na cara na faia a face do maluco ali vai ter esses dois eu filha da puta eles têm sorte que eu tô no modo treino isso não estaria já fudido né mano querendo economizar municione é choc bandido puta que pariu mano o cara leva um monte de facada não faz nada liam leva uma facadinha e é foda mesmo é vou deixar alguns links de canais aí que eu recomendo na descrição desse vídeo tá eu recomendo vocês conferirem porque são canais que eu recomendo então visitem aí é queria mandar um salve também aí para o única pessoa que eu lembrei de mandar um salve que eu vi lá nos comentários dos vídeos se você quiser um salve é só pedir no comentário do detonado que eu irei marcar e mandar um salve para você no próximo detonado ok é o salve comando agora é para o vinicius nerf 2044 ok esse nome mesmo não sei se pronunciei certo mas eu acho que é isso se ele tiver vendo esse vídeo aí ó onde eu só sei rapaz vou deixar alguns links de canais aí também na descrição do vídeo para vocês conferirem beleza é lembrando só posso postar vídeo até 15 minutos no youtube tá e meu canal também eu acho é com dos únicos ainda que restam que não tem propaganda nos vídeos tá que hoje em dia no youtube é difícil achar um canal que não tem propaganda nos vídeos então o meu aí é um dos únicos que ainda não tem propagandas e é um dos únicos mais que não pode postar mais 15 minutos incrível isso cara incrível vai fazer o que né é assim minha vida então vamos lá continuando é então é isso pessoal vou parando por aqui o vídeo do lado de resident evil 4 sem chd edition versão normal versão chechelenta versão chechelenta mesmo é isso então espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá se você gostou desse vídeo clique em gostei embaixo do vídeo clique em joinha né se inscreve no meu canal se você não inscrito se está vendo esse vídeo pela primeira vez na minha conta se inscreve no meu canal adicione esse vídeo aos seus favoritos e até o próximo vídeo do lado de resident evil 4 para computador falou então é isso aí falou e tchau